Acionando, Michele Rosa agora ao vivo no Balanço Geral, moradores do Jardim Buriti Sereno e Aparecida de Goiânia estão na bronca. Pensa aqueles edemoinhos nesse período. Michele, não deve estar fácil por aí não, né amiga? Tá não, viu, Oloares. O que tem de morador aqui que tá passando perrengue, vocês vão ver, porque olha só como é a situação aqui. Nessa rua que a gente tá, inclusive na rua Palmares, olha só a lamaceira que fica quando tem um pouquinho de água, né? Sem falar da seca, só que olha ali na frente, logo ali na frente a gente vê um asfalto, só que entrando aqui na rua Palmares é que o bicho pega. Olha só, vamos virar aqui pro outro lado, que a gente vai até caminhar aqui pra ver a situação dessa rua. Dá um desespero só de olhar, né, Oloares? Porque você vai andando e só vai vendo terra, 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 terra. E o que não falta, como eu disse, é morador aqui indignado. Por exemplo, o Rosinei tá aqui comigo, ele tava me contando que não dá pra passar por aqui e não levar poeira lá pra dentro de casa, né, Rosinei? É, com certeza, que é muito complicado. A minha netinha aqui não tá conseguindo dormir por causa da poeira, tosse. E a gente pode observar aqui que, como os moradores tão falando aqui, que a poeira é grande demais. Então, a gente, nós pedimos aqui, a Rede Record, que tá dando apoio aqui pra nós, nós queremos um asfalto, né, porque nós não aguentamos mais viver nessa situação. Então, é só promessa, promessa e nunca se cumpre as coisas. Então, hoje, nós estamos aqui reunidos, queremos esse asfalto. Agora, o Edilson, por exemplo, mora aqui há mais de 10 anos, é isso, Edilson? Sempre foi do jeito que tá aqui? Isso, Michel, 10 anos nessa situação que você tá vendo aí, ó. E chove, molha tudo. O ambiente insalubre, na época da chuva, ninguém entra em casa de carro porque o carro não sobe, a rua é um pouco íncreme, né? Então, aqui, a gente tá nessa situação, se sentindo abandonados aqui, literalmente, sabe, pelo poder público. Porque é a falta de consideração quando a gente paga imposto. Então, eu penso assim, que a autoridade, o prefeito, né, o secretário de obras de Aparecida, deveria olhar pra gente com mais atenção, com mais carinho, porque a gente paga imposto, igual todos no município, e se sente abandonado, no entanto, né? E é um descaso total. A gente aqui, a gente tem doenças respiratórias, idosos, que não podem sair na rua, que adoecem na época da poeira. Enfim, é um transtorno total. Crianice, você também mora aqui há muito tempo, né? Mais de 30 anos, sempre foi assim do jeito que tá? Sempre, isso aqui é só o caos, é quando não é poeira, é buraco, porque aquele lado ali, a enxurrada vem toda pra cá e vira só buraco. Eu tenho um filho que sofreu um acidente, tem mais de ano, todo mundo aqui da rua, acho que sabe, ele custa se locomover, sabe? Porque ele quebrou muito, sabe? O que ele faz pra viver aqui? Uai, tá vivendo, né, que não tem outro jeito, né, fazer o quê, né? Aí, tá vivendo, então a gente precisa, com urgência, descer asfalto aqui, né, porque faz muita falta, né? Tanto pela lama, como pela poeira, né? Agora, como é que as crianças ficam? O senhor disse que seus filhos não estão nem indo pra escola porque não conseguem ficar bem nesse poeirão, né? É, hoje mesmo, minha menina e meu menino não foram pra escola, né? Porque a minha menina tá com a garganta fechada e meu menino tá com alergia. Como é que você leva eles na poeira dessa aqui, né? Então, assim, a gente só tá exigindo mesmo é os direitos da gente, né? Porque a infraestrutura nossa aqui, num momento algum chega. A desculpa era a água, a desculpa era a esgota, a desculpa era uma rede que ia passar ali e já passou. Então, agora, nós, na verdade, nós queremos saber a data definida. A gente falou com a prefeitura, viu, de Aparecida de Goiânia, Aloares, e eu tô até com ela aqui em minhas mãos e eu vou ler pra você, inclusive pros moradores também, porque a prefeitura disse que pelo menos uma vez por ano, uma vez por ano, todo ano, eles escolhem uma etapa aqui do bairro pra ser asfaltada. A previsão é de que a rua aqui, Palmares, vai ser asfaltada só em 2023, Aloares. Em 2023, como que o senhor fica com essa notícia? É insatisfeito, né? Porque a gente tá querendo esse ano. Inclusive, eu estive lá na prefeitura com o Vilmar Mariano, ele prometeu colocar no orçamento pra nós aqui. E a gente tava esperando pra esse ano, não 2023, porque aqui, só aqui, eu já tenho 30 anos que tô aqui no Buriti Sereno. É, assim, a gente aguarda, espera que eles mudem, né, e possa fazer esse ano pra gente. Lembrando que esse é o maior bairro da cidade e tá assim, Aloares, como vocês estão vendo, praticamente abandonado. Se passa carro aqui também, é um poeirão danado. Temos até um lote aqui também, tem vários lotes, aliás, que estão baldios, abandonados, o pessoal joga lixo, e aí a situação vai piorando cada vez mais, Aloares. Agora imagina você morar num lugar assim, cheio de poeira, cheio de lama, e eu vi falar que talvez em 2023 a solução chega. Não é fácil, não, viu, amigo? A gente torce, né, porque o que eles fazem? É uma rua em cada bairro, o que gasta deslocando máquina pra mostrar que tá presente em toda a cidade, acaba sendo talvez até mais caro do que o próprio asfalto. Então por que que não pega um bairro, uma região inteira, né, depois vai pra outra? Não, mas faz uma rua no Buriti, faz uma rua lá no Recanto, faz uma rua, vai uma rua em cada bairro, até, meu amigo, como a Aparecida é muito grande, até quando chega em alguns locais o morador já desistiu, infelizmente. Vamos continuar cobrando, viu, Michel?